Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Eu tô falando um pouquinho mais baixo, pessoal, porque já é quase meia-noite, né? E vocês conhecem a minha saga aqui. Aqui eu moro em apartamento, então não posso falar muito alto, né? Por que eu tô fazendo esse vídeo essa hora? Galera, é o seguinte, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Teve duas atualizações do jogo, olha só, até publiquei no Twitter comentando com o pessoal, que eu não tinha feito, mano. Olha só, a versão 1.0.2.2, tal, é uma outra versão, na verdade é uma versão de PS4 e a outra acredito que seja de PS5, né? Eu devo ter as duas instaladas aqui e aí ele baixa as duas, tal. Aí, pessoal, eu tava assistindo algumas lives agora, inclusive, né? Um salve pro Vitão, o Vitor Kratos, eu tava na live dele agora há pouco. Ele tá fazendo live de assassins da DLC e ele comentou lá, né, que pra platinar, pra ele platinar, falta só uma única missão secundária, né? Que é aquela do padre, tal, que ele tá fazendo o batismo, tal. Só que o padre não tá tendo interação nenhuma. Eu dei uma pesquisada, né? E realmente, pra muita gente, só tá faltando essa única missão pra conseguir, né? Aquele troféu que é concluinte até o fim, se eu não me engano, que tem que limpar o mapa todo, tal. O pessoal limpou tudo, só que essa única missão tá empacando a da galera pegar a platina, né? Eu não sei, eu não fiz ela ainda, vocês sabem que eu tô fazendo as missões de limpa-mapa, as secundárias, tal, junto de vocês nas lives, né? Mas, como eu vi essa atualização, mano, eu fiz e eu quero ver junto de vocês aqui, se no meu jogo, se no meu save, essa missão vai tá bugada, se esse padre vai tá bugado também. Se ele tiver bugado, a gente já abre aqui, do jeito que não é que tá aqui, a gente já abre um ticket na Ubisoft. E peço já de início pra vocês que estão com esse problema, aqui na descrição desse vídeo eu deixo um link mostrando pra vocês o local exato onde vocês têm que ir pra poder reclamar, né? Poder direcionar o suporte da Ubisoft a corrigir esse problema, mano. Então, vamos lá. Ó, um bug que eu tô tendo, ó, que mesmo com essa atualização não resolveu, é a chuva. Tão vendo, hein? No meu jogo e no jogo de muita gente, sempre começa o save chovendo e vai por um bom tempo até ela acabar. Mas, beleza. Isso é o de menos. Vamos lá no que interessa, né? A missão do padre, mano, é essa daqui, se eu não me engano, cara. Então, vamos aqui bem pertinho e vamos ver se no meu save ele tá interagindo. Segundo o Vitor, no save dele, né, ele fez a atualização de hoje e parece que não rolou ainda. Não sei. Não sei se é, né, se é de save pra save, não sei. Vamos ver aqui o nosso caso. É... Tá ali, ó. Ah, claro. Deixa eu colocar o HUD, né? Senão não vai aparecer interação com o padre nunca na tela. Vamos lá, vamos ligar tudo. Tudo menos os números saindo da cabeça, que eu odeio isso. Tá, agora vamos lá. Beleza, tá tudo aí o HUD. Vambora. E aí, será que tem alguma coisa ali embaixo? Não tem! Danada, vambora. Mano, pra vocês verem, né, eu já tava jogando o Red Dead Redemption, já tava apertando o X aqui, o boneco correr, tá ligado? Esqueço, porque aqui é o L3. A puma que faz rugida de leão. É isso aí. Mano, tá ali. O padre tá ali e a missão é essa daqui, né? Então vamos lá ver como é que fica no meu save. Pelo que eu pesquisei, eu vi que esse bug é o que tá impossibilitando muita gente de platinar o jogo. E sejam perdoados ou queimem, queimem pela eternidade. Você aí, danês. Venha e seja salvo. Agora é a hora da verdade. Sente o cheiro do enxofre? Melhor se juntar a nós enquanto pode, herege. É real, guys. Tá bugado. Olha isso. Estão vendo aí? A gente não consegue... O arrependimento fará você se sentir melhor. Ó, a gente não consegue qualquer ponto de interação com o padre, mano. Tudo bem. Eu tenho muita coisa pra fazer ainda pra limpar o mapa, né? Pra ir atrás desse troféu. Pra falar a verdade, é ele o troféu que eu tô correndo atrás hoje em dia. Mas, velho, tem muita coisa pra fazer. Mas tem muita gente que já fez tudo e só falta o bendito padre. E como vocês estão vendo aqui, ó... Bugadaço. Bugadaço, bugadaço, bugadaço. Melhor se juntar a nós enquanto pode, herege. Puta merda, caras. Eu tô com quase todos os... Os troféus pegos. Peraí, deixa eu... Pra cá. Ó. Tá vendo? Eu tô com 78%. Falta uma meia dúzia. E um deles é... Esse aqui, ó. Concluinte até o fim. Tá vendo? E a gente só consegue ele limpando o mapa inteiro. Se hoje eu me empenhar em limpar o mapa inteiro. Ficar aqui uma semana limpando o mapa. Eu ainda não vou conseguir esse troféu por conta desse padre. Puta merda, cara. Ó, é quente mesmo, ó. Sente-me, Dez. O arrependimento fará você se sentir melhor. Tá. Então o que a gente vai fazer, mano? Aí, tá dando uns... Mano, eu tô jogando no PS5, cara. Vocês tão sentindo as travadas que tá dando? Tá ligado? Tá, beleza, mano. O que a gente vai fazer? Deixa eu sair daqui pra não ficar o barulho de... De chuva, tá ligado? E já vamos cadastrar, então. Vocês vão fazer a mesma coisa que eu. Beleza? Vocês vão pegar aqui, ó. Deixa eu abrir aqui. E... Deixa eu diminuir isso aqui, guys. Só pra ficar certinho a tela aqui pra vocês. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu descer aqui. Beleza. Tá, mano. Tá de boa. Não precisa alinhar muito, não. Ó, eu tava vendo a live do Vitão. Pá. Tava vendo uns vídeos do Sarda. E já tava ali. Já tô ali, né? No lance do reclame aqui da Ubisoft. No suporte dos caras, né? Deixa eu só abrir aqui. Pra ver como é que vai aparecer aqui no vídeo pra vocês. Deixa eu alinhar isso aqui que eu acho que é importante, mano. Ó, beleza, mano. Quando vocês abrirem este link, tá? Quando vocês abrirem este link que eu vou colocar aqui embaixo pra vocês, vocês vão sair, né? Vocês vão dar aqui nesse site, nessa página. Façam o login. E aí vocês vão descer, mano. Ó, não encontrou o que procurava? Fale conosco. Bora lá. Aqui no Fale Conosco, o que vocês vão fazer? Exatamente o que eu tô fazendo aqui, ó. Qual plataforma? No meu caso, Playstation 5, Assassin's Creed Valhalla, acessibilidade, jogabilidade, problemas técnicos. Deixa eu ver mais o que tem aqui. Ubisoft Connect, site e tal. Promoções. Deixa eu ver mais. Jogabilidade. Mano, eu vou colocar aqui, tipo, problemas técnicos. Selecione o tipo de problema. Instalação, problema. Problema no jogo salvo, desempenho. Ó, realização ou troféu faltando. Vamos colocar aqui. Ó, já tem algumas coisas aqui, ó, que eles pedem pra fazer, mas isso aqui eu já fiz pra outros troféus e não resolveu. Todavia, se vocês quiserem testar, beleza. Só que o problema aqui não é o troféu em questão. É a interação com o NPC, né, mano? Putz, então eu acho que tá errado aqui, então, né? Vamos colocar aqui... Não... Cara, eu vou colocar aqui não listado aqui, beleza? Vou colocar não listado aqui. Volta. Tá, e aqui a gente vai relatar, beleza? Então vamos lá. Pessoal, boa noite. Jogando Assassin's Creed Valhalla no Playstation 5 e tive... Opa, trem não. E tive um sério problema com um NPC em questão. Na região de Hampshire, acho que é isso, né? Temos uma missão secundária onde um padre quer nos batizar. Acontece que este padre não possui interação com o personagem. Com isso, não podemos concluir e, em consequência, vai... E, consequentemente, fica impossível coletar o troféu concluinte até o fim? Era isso mesmo? Eu acho que é isso, né? Deixa eu dar uma olhada aqui de novo. Tenho quase certeza que era isso, mas vamos lá. Vou ter certeza. Cadê? Concluinte até o fim. Isso mesmo, o troféu concluinte até o fim. Existem relatos de diversos jogadores com este problema e sem a platina. Poderia me ajudar? Segue link do vídeo mostrando passo a passo. E eu não vou enviar agora, porque eu vou publicar primeiro esse vídeo, pegar o link e vou colocar aqui no ticket para que eles possam ver, pessoal. Mas, basicamente, vocês vão fazer isso. Se quiserem copiar a mesma coisa, de boa, tá ligado? E cliquem na opção enviar meu caso. Se vocês quiserem pegar o meu vídeo, o link e colocar lá também, meu, façam isso. Que, cara, é um problema urgente, tá ligado? É um problema urgente. É como o próprio Vitor comentou lá, né? Imagina, mano. Você passa trocentas horas, mano. Eu estou aqui com duzentas e pouca. Eu acho que quase trezentas, não sei. Depois vocês voltam o vídeo e vocês veem direitinho, porque dá para ver na hora que eu carrego o jogo. E não consigo. E a galera... Perdão. Concluindo, né? A gente passa trocentas horas jogando. Deixa eu voltar a tela. Aí. E no momento da platina, a gente não consegue por conta de um bug bizarro como esse. Já tiveram outras situações, né? Como até mesmo, acho que se eu não me engano, acho que a primeira mais crítica que teve, igualzinho a esse caso de interação com o personagem, era para finalizar o jogo. A galera não conseguia finalizar o jogo, porque tinha aquela missão com o Deg, né? Acho que não conseguia interagir com o Deg lá no assentamento. Se eu não me engano, é Deg o nome dele. Lá no assentamento, para poder brigar com ele lá e aí partir para o fim do jogo e tal. Então, esse tipo de coisa é muito sério. Tudo bem que não impede você, hoje, de finalizar o jogo. Mas e a platina? Eu quero platinar o jogo. E eu acredito que vocês também, né? Então, bora lá, façam o teste aí. Se vocês tiverem o mesmo problema, clica no link que eu vou deixar na descrição e também no comentário fixado. Vai lá e faz a mesma coisa que eu, manda para a Ubisoft. Assim que eu terminar esse vídeo, subir e pegar o link, já vou enviar o meu também. Beleza, pessoal? Então, é sério, bora lá. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu, até mais. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus.